Bom, lá em Cesário Lange também, momento decisivo, porque nesse domingo, dia 5, no estádio João Cassimiro de Campos, começaram as quartas de final do Campeonato Amador, lá da cidade de Cesário Lange, com dois jogos. Às 8h30 da manhã, tivemos a equipe do Amizade enfrentando o Turati Kodep, e a equipe do Amizade venceu pelo placar de 2x0 a equipe do Turati Kodep, e o Amizade se classificou para as semifinais. No jogo das 10h30 da manhã, o Atlético Angatuba enfrentou o Grêmio Paulista, enquanto a gente vê a equipe do Amizade e a equipe do Turati Kodep, que é uma parceria entre Turati e a equipe do Kodep. Amizade 2, Turati Kodep 0, a amizade classificada para a semifinal. No outro jogo, às 10h30, o Atlético Angatuba enfrentou a equipe do Grêmio Paulista, Grêmio Paulista de Laranjal, a equipe tradicional, que inclusive foi campeã lá em Boituva na semana passada. E o Atlético Angatuba não quis nem saber. 3x0 no Grêmio Paulista e a classificação garantida para as semifinais. Está aí a foto das duas equipes, Atlético Angatuba e do Grêmio Paulista, e a equipe de Angatuba se classificando. Está aí o trio de arbitragem que trabalhou nos dois jogos desse domingo. Nesse próximo domingo, dia 12, também teremos rodada, a segunda rodada das quartas de final. A gente vai colocar os confrontos aí. Às 8h30 da manhã tem o Palmeiras de Quadra, junto com o Aston Villa, mais uma parceria aí. Palmeiras de Quadra, juntamente com a equipe do Aston Villa, enfrentando o Ótica Santa Luzia. E no segundo jogo, o União Esportiva Pereiras, Pereiras lá do União, do Jefferson, enfrentando a equipe do Juventude de Laranjal Paulista. Então, esse é o Juventude de Laranjal lá, não de Iperó. Essa rodada decisiva aí, semana que vem, a gente traz os resultados e vê como ficaram as semifinais da competição. Queria mandar um abraço para o Everton lá, da Secretaria de Esportes, Cesario Lange, que me manda os resultados. E também eu pego as fotos lá pela página da Secretaria de Cesario Lange, as fotos das equipes aí, para a gente poder divulgar.